Olá, bem-vindos a mais um Cozinha de Afeto. Eu sou a Karol Borges e hoje vou te ensinar uma receita muito prática e deliciosa para acompanhar aquele momento de relaxar com os amigos. Castanhas temperadas. Sabe aquela noite que você só quer uma conversa e um bom aperitivo? Bom, elas são perfeitas. Vamos lá? Como eu disse, a receita é muito prática e fácil. Vamos começar misturando todos os ingredientes nesse bolo. Aqui temos as castanhas. Estou usando castanha de cajun, castanha do Pará e amendoim, mas você pode usar as castanhas da sua preferência. Agora, vamos aos temperinhos. Gengibre em pó, cúrcuma, páprica defumada, açúcar mascavo, alecrim picadinho, uma pitadinha de sal. Misturamos todos esses ingredientes. Colocamos em uma assadeira. E levamos ao forno a 180 graus por 30 minutos. Prontinho! Olha que maravilha! Uma receita cheia de sabor e que eu tenho certeza que será sucesso na próxima reunião com os amigos. Essa e outras receitas você pode assistir no canal do YouTube da Record Goiás. Leve mais afeto para a sua cozinha. Te espero no próximo episódio. Até lá! Música 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 Música